Fala galerinha, bem-vindos a Moby Dick, seu canal de gameplay pura sem enrolação Com mais um pouquinho aqui de Wild Rift pra vocês, a versão para celular do League of Legends, o LOL Vamos lá pessoal, queria mostrar um pouquinho pra vocês agora do Echo O Echo, que é esse personagem bem bacana, bem divertido de jogar Que tá inclusive aí na série, né, Arcane, acho que vai sair a segunda temporada Não sei quando, mas deve sair O Echo O pessoal joga com ele de selva e de solo também, tá Mas eu, particularmente, eu jogo com o Echo só no mid, só no meio Eu acho ele muito bom na rota do meio, nas outras rotas eu acho ele um pouco fraco Apesar de ter gente que joga, tá, na selva e de solo Então eu vou mostrar o Echo no meio pra vocês Eu jogo as ranqueadas com ele também Essa aqui é uma casual Mas eu também faço ranqueada com ele Aqui eu não tenho nenhuma aqui disponível no replay É... Vamos lá, então eu começo com o item de poder de habilidade No intervalo das duas partidas, como sempre eu faço, eu vou mostrar pra vocês a build dele Tá, lembrando que eu jogo com ele só no meio Eu acho ele fraco nas outras rotas Eu acho que tem personagens muito melhores pra jogar Já no meio eu acho ele bastante bom Ele é um personagem bacana, divertido É... não é difícil de dominar, tá Forte de bastante, você viu aí o dano que ele causa aí Tem uma capacidade de causar lentidão nos inimigos muito grande Aí ó, essa habilidade dele causa lentidão, causa dano É muito bom pra ajudar a limpar a rota, limpar a linha de Minion Tá vendo, ó, você joga, ó Você já vai lá por causa da lentidão Essa é a primeira habilidade que eu pego Essa aí é a segunda Que é essa que dá o escudo e também causa lentidão nos inimigos Ó, já limpei tudo, tudo avançado E se você tem que ficar dentro daquele chico pra você pegar o escudo, tá Senão você não pega o escudo, não Quando ela estoura ela causa dano também Você limpa muito rápido a linha E a terceira habilidade é essa Que ele avança e causa um ataque com mais dano Já peguei uma kill shot Vamos lá, eu vou pegar aqui a cura dela Obviamente Vou sair fora Escudinho Enraizei E vamos entrar Você pode usar aquela terceira habilidade dele A do avanço Pra inclusive se vai de local, tá Só se direcionar pra onde você quer ir E dar uma avançadinha pra sair fora Muito bem Vou lá fazer mais um pouco de itens Já fiz aí os dois itens intermediários Depois no intervalo eu mostro a build dele E vamos lá Já tô quase com a primeira O item pronto O meio é o que forma mais rápido mesmo, tá pessoal Ele consegue fazer o item mais rápido O suporte e o selva São os que sofrem mais um pouquinho O que eu tenho pra fazer Pronto Já Peguei a segunda kill sobre ela Agora eu UTEI A UTE dele é muito boa Que você Não carregou ainda Você não carrega a UTE Você volta pro lugar Né Onde você tava E causa uma explosão ao redor Se tiver algum inimigo Ele sofre dano Tá bom O UTEI Carregado Vai começar a aparecer lá O meu O meu espelho ali Né Tava com uma tabalinha bem avançada Eu recuei Provavelmente já devo ter Poder fazer o primeiro item Já fiz o primeiro item Que é esse daqui Não lembro como é que chama Já tô com duas kills 2x0 pra mim Tô com o maior farm já Do jogo Já 3 minutos Tô com mais de 3 mil E nosso time já tá com 4 mil a mais aí De farm Já começamos bem Começamos bem o jogo Acho que esse aí Acho que ele deu uma ragadinha Não sei o que ele deu Mas tá vendo Esse aí Essa sombra dele Então quando você UTA Você vai pra esse lugar Então você tem que ficar de olho E se tiver um inimigo perto Você causa dano a ele E sem contar que você regenera A vida que você perdeu Nos últimos segundos ali Então você sempre deixa pra UTA Quando você sofreu bastante dano Em pouco tempo E se você puder Causa dano a algum inimigo Entendeu Aí UTAI Já recuperei a vida que eu perdi Tá vendo Eu não causei dano pro Rengar Porque ele evadiu os seres do local Peguei o escudinho Usei o flash pra não tomar muito dano E vamos levar a torre Aí não vou conseguir levar a torre Mas ficou só uma casquinha de ferida É isso Porque a gente nem Deu 5 minutos Agora que vai surgir os objetivos Então vamos lá Tá 3 a 0 pra mim Já tô com mais de 5 mil de farm Maior farm do jogo Já fiz a botinha Eu fiz a bota vampira Ele tem uma capacidade de dano forte Então isso aí vai me ajudar A me recuperar E no meio Normalmente no meio Esse encantamento É o mais usado Pelo menos por mim Que é o daquela ampulheta Inclusive eles deram uma Tiago ali mais caro Agora tem que sair aqui E ele é realmente Bem bom Então eu uso ele Normalmente no meio Eu uso esse encantamento O Estase né Que chama Que você fica ali congelado Você não sofre dano nenhum Dá tempo de você recarregar Suas habilidades Um encantamento pra você fugir Dá tempo de chegar a reforço Se você consegue escapar De uma ult Entendeu Ele protegendo o dragão Do Nissim ali Tá vendo Acabou que ele Darvou o dragão Vamos fazer esse dragão logo Pronto Vamos lá tentar salvar o arauto A gente já tava com a vantagem boa A gente já tava com a vantagem boa Fizemos ainda o dragão Se a gente fizer o arauto O jogo já tá praticamente definido Porque a gente já fez Uma vantagem muito grande Nos primeiros 5 minutos Vou levar essa torre aqui logo Tô bem Tô preocupado com a Katarina Mas Ela tá machucando Sai fora Vou recuar pra poder ir pro arauto Estamos com 8 mil a mais de farm 15 a 3 Já fizemos o dragão Se fizer o arauto É correr pro abraço 4 a 0 pra mim Eu não sei se isso é o item Ou se só é o metade do item Que ele tá aliadado na build Vamos lá tentar salvar o arauto Vamos lá proteger o Jumbo Tem que fazer o objetivo Quem tem que fazer o objetivo É o selva E o time tem que empurrar os adversários Cara não conseguiu roubar Olha só Que labiró Não consegui impedir Mas Castiguei pelo menos Fizeram o arauto Isso vai se converter Uma redução Dessa vantagem Vamos ver agora A gente já levou Uma torre deles Então Se eles levarem uma torre Vai ficar empatado Só ainda Nosso farm Tá bem melhor Fica na área ali Pra pegar esse Tá bem melhor Tá bem melhor Tá bem melhor Tá bem melhor Pronto, levamos a torre, legal, levei a primeira torre do meio, nossa segunda torre do time, 2 a 0 de torre, 20 a 5 de kill, quase 10 mil de farm a mais, isso porque isso era o arauto, mas acho que eles não vão conseguir aproveitar esse arauto muito não. É, já tô, não consegui terminar o segundo item ainda não, hein. 5 a 0, já tô com a Tristana aí, esse aqui parou em farm aí, tá bom, vamos lá. Tudo veio pra causar o enraizamento, pode tirar também, voltei, tá vendo? Acabei recuando, não matei nenhum, mas participei das 3, peguei as assistentes provavelmente, quer ver? 3 assistentes, isso aí, ó. Fechei a arraia, terminei a arraia que causa aquelas feridas dolorosas, né, é o que causa o corta cura do mago, essa arraia aqui, e os caras já desistiram, uma surra muito grande realmente e tal, é difícil. Vou mostrar um pouquinho do eco pra vocês, um pouquinho da build que eu tô fazendo e depois eu mostro mais uma partida dele no meio, tá? Vamos lá, vamos lá, olha aí, ó. Consegui um farm aí, o segundo, a maior pontuação do jogo. Abate solos 3 da Catarina e 2 da Catarina e 1 da Kayle. 120% de dano do seu filho em proporção por ouro, ou seja, ainda assim, foi um tanque ainda, praticamente. Quase 8 mil de dano pra morrer. 142% de cura concedida. E participação nos abates do dragão aí. Que a gente só matou um mesmo, né? Então, é isso aí. Essa cura aí também não sei de onde que eu consegui tudo isso de cura, não sei se é por causa do vampirismo, meu. Vamos ver aqui, então, a build dele. O que que é isso aqui, gente? Eu entrei sem querer, não. Aqui, ó. Nós estamos aqui na temporada 3.3, na temporada 6, né? Autorização 3.3. Na semana aqui, que surge das missões do Sion e da Samira. Aqui o eco, então. Dano 3, tá vendo? Causa muito dano, dificuldade 3. Eu não acho que é tão difícil assim, não, tá, pessoal? Mas não é tão fácil também. Tem pouca resistência e bastante, e boa utilidade. Ele serve para a rota do meio, tá vendo? Selva e solo. Eu prefiro ele só no meio. Eu acho ele fraco na selva e no solo. A passiva dele é... Terceiro ataque ou habilidade... No mesmo alvo, causa um dano adicional, dano mágico adicional. Caso seja um campeão inimigo, o eco recebe velocidade de movimento. E causa mais dano ainda a monstros, por isso que o pessoal usa na selva, entendeu? A primeira habilidade que eu pego é o giratempo, que é aquele negócio que ele joga, que causa dano na ida. E se ele atingir, ao atingir um campeão, ou chegar na distância máxima, ele vira um negócio que se expande em um campo que causa lentidão. E quando ele volta, ele também causa dano. Então ele causa dano na ida. Quando ele fica parado, ele causa lentidão. E na volta, ele causa dano também. E causa mais dano a monstros. Por isso que o pessoal usa na selva. Então é a habilidade básica dele. Você fica jogando aquele negócio ali, entendeu? Jogando e voltando. A segunda habilidade que eu pego é a convergência paralela, que causa... Que tem uma capacidade passiva. Quando você ataca alvos com vida baixa, você causa mais dano. Então isso é muito bacana, essa capacidade passiva. E ativa é aquele círculo que causa lentidão. E se você entra na esfera, ela vai detonar, causando... Atordoando bastante tempo, a 2,25, e te dá um escudo. Tá certo? Então ela não causa dano não. Ela só causa lentidão. E quando você entra, ela vai enraizar os inimigos por bastante tempo e ainda te dá um escudo. É bem forte essa habilidade. A terceira, que é o mais difícil de usar, esse mergulho fásico. Esse é o mais difícil de você acertar, tá? Talvez seja isso. Por isso que eu vou colocar aquela dificuldade nele. Ele dá um bônus de dano... E de alcance no seu ataque. E você se teleporta até o alvo pra você atacar. Você tem que estar bem direcionado no seu ataque pra você ir pro alvo certo. Senão ele vai... Aleatório ali, entendeu? Aí você acaba se perdendo, às vezes. Acaba entrando numa área perigosa. Então esse é o mais difícil de usar. E a ult dele? Você tem que estar sempre atento pra onde tá a sombra. Que é pra lá que você vai. Ou seja, torna-se inalvejável e volta para onde estava 3,5 segundos atrás. Aquela sombra tá sempre 3 segundos e meio atrás. Você se cura. E você aumenta essa cura com base no dano que você perdeu nesse intervalo de tempo. Então você deixa pra usar com o momento que você perdeu bastante vida. Você vai ter uma cura aumentada. E você causa explosão. Você causa dano no lugar onde você chega. Então se tiver inimigo ali, você também vai causar dano. É bem bacana, tá? São habilidades muito bacanas. Ele é divertido de jogar. A build que eu tô usando é a seguinte feitiços. Incendiário e o Flash. Acho que é o que a gente usa basicamente no meio. Sem segredo aí. As runas. O Eletrocutar. Que te dá dano explosivo. Quando você acerta o campeão com 3 ataques ou habilidades diferentes. Em um curto período de tempo. Você recebe dano adaptativo adicional. Recarrega em 20 segundos. Ou seja, recarrega rápido, tá? Então você tá sempre ali causando mais dano. Brutal. Que te dá dano adaptativo adicional também. Esse dano adaptativo quer dizer que pode ser tanto dano básico quanto poder de habilidade, tá? No caso do Echo, você usa mais poder de habilidade. Então, te dá mais dano. Você já viu que ele causa bastante dano, né? Warby Anulador é o escudo quando você fica com pouca vida. Eu tô usando esse aqui com ele, tá? Ajuda ele a resistir bastante. Somando com aquela habilidade que ele tem no escudo. Ajuda bastante. Em umas lutas aí. E o fluxo de mana, pra você não ficar sem mana. Tá legal? Os itens. Vamos lá. Echo de Luden. Bastante poder de habilidade. Mana máximo. E aceleração de habilidade. E o Echo da Discórdia, que você vai acumulando até ganhar um ataque fortalecido. Entendeu? Então, bem bacana. É você focar nas habilidades dele. Que o Echo é totalmente baseado nas habilidades. Certo? Ah, a raia aqui. Eu já ganhei o mana com o primeiro item. Então, agora eu vou ganhar a vida. Mais poder de habilidade. Mais penetração mágica. E aquelas feridas dolorosas, né? Que causam um corta cura aí. A botinha eu sempre deixo assim. E vou montando conforme o jogo. Com o Echo, geralmente, eu uso ou a bota de tenacidade. Ou a bota vampira. E o encantamento é aquele... O êxtase, né? Aquela que você fica... Esse aqui, ó. Eu vou usar ou essa bota aqui, ou essa. E o encantamento, geralmente, eu uso esse. Tá legal? Que você fica... Inalvejável com o tempo, né? Dá tempo de você recarregar suas habilidades. Tem tempo de você chegar com um socorro do time. Geralmente, no meio, a gente usa aquele encantamento ali. O quarto item é o Perdição de Elite. Que te dá mais poder. Mais aceleração de habilidade. Mais velocidade de movimento. E mais dano quando você usa habilidades. Tá legal? Então, sempre aumentando o dano das habilidades dele. Que você usa bastante. Fica jogando aquele negocinho, né? O árbitro infinito. Que vai te dar mais vida. Mais poder de habilidade. Mais velocidade de movimento. Penetração mágica. E ataques fortalecidos com mais crítico. Para inimigos que estejam com pouca vida. E o cajado do vazio. Que te dá mais poder de habilidade. E mais penetração mágica. Ou seja. Vira. E fica com muito dano, tá? Totalmente focado no dano das habilidades dele. Vamos ver mais uma partidinha. Então, com eco no meio. Para você controlar esse campeão. Que é divertido de jogar. Não é difícil. O que está acontecendo aqui? E vamos lá. Eu não gosto de jogar com ele. Nem no solo. Nem na selva. Eu acho fraco. Tem gente que joga. Vamos, vamos, filho. Mas eu acho que no meio ele é muito bom, tá? É um dos meus principais aí do meio. Na rota do meio. Então, eu vou pegar um Ziggs. Que é bem chatinho no meio. O Ziggs consegue quebrar a torre muito rápido. Mas vamos lá. Começo sempre com o item ali de poder de habilidade. O livrinho. Eu sempre guardo ali. Quando eu estou no meio. Ali é esse matinho que fica. Para o rio, né? Para eu pegar justamente o gank. Do selva. Quando está próximo dos objetivos. Quando eu estou no meio. Eu guardo geralmente o objetivo ali que está no top. Por quê? Porque no top só tem um cara. Na rota solo, no caso, né? E na rota duo tem dois. Então, os dois ali podem guardar o dragão. E o meio e o solo ajudam a guardar o outro lado ali. Entendeu? Fica dois para dois ali. Dois a dois. Cada dois com dano de um lado. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Mas se eu ver que precisa o ar da área do lado dragão, é o ar também. Né? Roubei aqui a cura dele. O Ziggs. Ele foi, acho que foi, não sei o que ele foi fazer lá. Acho que foi ajudar o sim. Já ficou sem a curinha dele. Já roubei, já. Primeiro pegar o escudo. O Ziggs é bem chato que estiver jogando esse negócio aí. Tem um tapão nele ali para o Zigger. Com a terceira habilidade ali, o E-Dele, né? Vou lançar essa linha. Isso. Não deixa o Ziggs chegar perto não, que ele quebra a torre muito rápido. Agora, tem a minha cura aqui, ele não tem nada. Um escudinho para me proteger. Causar lentidão nos inimigos. Entendeu? Essa aí você vai ganhar na vantagem. Apesar de o Ziggs estar jogando essas coisas chatas na gente. Pronto. Agora eu posso recuar um pouquinho. Fazer um pouco de item. Já fiz meio item, praticamente. Estou com um pouquinho a mais de farm do que o Ziggs. Meu oponente de rota. Que eu estou conseguindo jogar. Saí. Estou conseguindo o Kado. Ai, meu Deus. Utei. Consegui o Tai e recuperar a vida, tá vendo? Está quase morrendo ali. Cheguei no nível 1, consegui o Tai rapidinho. E eu morrer. Peguei o escudo. Eu vou voltar aqui. Estou precisando de vida. O jogo está equilibrado, por enquanto. Não sei se os primeiros minutos. O outro estava bem mais fácil, né? Não sei se vocês se lembram. O outro foi uma lavada. E esse aí está mais equilibrado. Está mais pauleiro. Já fiz aí os dois itens. Core aí. Os dois itens intermediários. Do primeiro item. Falta só fechar o item agora. Aí, quer jogar o negócio que é batido. Pronto. Já avancei a linha. Ficar longe disso aí. Que isso aí é chato. Olha o dano que dá. O dano, está vendo? Eu não entro ali embaixo da torre dele, não. Porque eu não estou a fim de tomar dano. Ele pode tentar me empurrar para trás. Com aquela carga dele. Então, eu não vou me arriscar. Entendeu? Porque ele joga aquela carga na minha frente. Atrás de mim, ele detona e me empurra para trás da torre. Aí, eu vou ficar tomando muito dano. Pronto. Vou aproveitar que ele recuou. Vou aproveitar quebrar um pouco aqui. Ganhar um pouco de ouro aqui em cima desses. Ganhei, ó. 150. Quebrei um pouco da barreira. Dei uma farmadinha ali e vai embora. Que está na hora do que? Do objetivo. Falta 30 segundos para o objetivo. Recua para fazer o item. Fechei o primeiro item. É com o Diludem. Eu estou com mais 500 ou mais de farm do que ele. Está vendo? Estou conseguindo farmar mais que ele. Isso é importante. No começo. Ele está ficando recuado. E o jogo está equilibrado. Agora, vamos ver quem consegue fazer esses objetivos. Se a gente conseguir combar, a gente consegue abrir vantagem. Se eles combarem, eles abrem vantagem. Se cada um quiser um, eu continuo equilibrado. Entende? É essa. Tá, pessoal? Isso que é importante. O objetivo é o objetivo do time. O objetivo não é o objetivo da selva. Fazer dragão, fazer heralto. Não é o objetivo do selva. Bom, os caras estão lá. Ninguém estava vendo. Está vendo? Ninguém guardou. Está... Ó, a Miss Forte estava avançada. E os caras fazendo dragão ali nas costas dela. Ninguém está vendo. Ninguém guarda. Fizeram o dragão. Fizeram o dragão. Não tem muito o que fazer, não. A gente tem que tentar salvar agora o heralto, pelo menos. Para não deixar ele se combar. Bom, eu avancei a linha. Vou tentar ajudar ele no heralto. Se a gente fizer esse heralto, o jogo continua equilibrado, tá? Porque eles seriam o dragão. Fizeram o heralto, beleza. Então vocês viram que está um jogo bem disputado, bem equilibrado. A diferença de carnet, mais ou menos mil pontos. Bom, então vamos fazer uma limpa aqui. Consegui avançar, que ele já ultou mesmo. Eu vou recuar, porque eu não tenho muito como encarar isso aqui, não. Tô precisando de um refresco. Então, ó. Fiz a botinha de tenacidade. E já fiz o encantamento. A ampulhetinha lá. Por que botinha de tenacidade aí? Por que que eu não tô fiz um Pyro e esse tenacidade? Porque, olha só. Esse time tem a Ashe. Que causa muita lentidão. Ela é bem chata. Tem a Janna, que tem controle de grupo. Tem o Timo, que tem aqueles cogumelinhos também. Que são chatos, causam lentidão, dano mágico. O Shen tem também a habilidade que causa lentidão. Então, por conta disso, eu fiz a botinha de tenacidade. Legal. Pra... Resistir um pouco. A todas essas lentidões. Tá? Desse pessoal aí. Guardei ali, pra ter a visão. Do gank. Guardei ali também. Então, agora eu tenho a visão dos dois lados ali. Se alguém vier me engancar, entendeu? Que a gente abriu uma pequena vantagem com a estrutura da 5 que a gente pegou. Ainda estou no 0 a 0, mas eu fiz 3 assistências. Participei de mais da metade aí, das nossas, nossos abates. Vou recuar. Já estou afim de encarar esses zigs não. Já levei metade da torre dele mesmo, então... O que eu posso me dar é esse luxo. Já fiz aí... Um item intermediário. Do segundo, do terceiro. Fico ali pra pegar o escudo. Tá muito avançado. Estou pedindo um gank ali. O Janos não engancou nenhuma vez pra mim. Não lembra isso. Eu ajudei ali pra fazer o war-out. Que não é mais que obrigação. Também é obrigação também de engancar. Pessoal, estou mostrando um pouco aqui algumas falhas que acontecem no jogo pra vocês. Vou dar uma olhadinha ali. Vou pegar uma cura. Nós estamos 6 a 2. A torre está empatado. E isso nos deu uns 3 mil a mais de parma. Nessas fêmeas. Esse xix também, ele... Uh, está assim de bombeira, né? Então... Ele dá umas vaciladas. É um casual também aqui, tá, pessoal? É uma arrancada ali. Deu todo mundo pra cima. Então, opa, danei a linha. Tem que fazer. Saldinho ali. Três caras contra mim. Ninguém ajuda. Difícil. Legal, que me ajudou. Casticou, tá vendo? Agora sim. Agora dá pra levar essa cor aqui. Legal. Eu estou falando, vamos mais, vamos mais. Só tem dois vivos lá e estão do outro lado. Vamos mais. Se tivesse vindo, a gente levava mais um cor. Mas não vieram. Tive que vazar. Asado, ó. Está vendo? Usei o avanço. Utei. Recuperar a vida. Usei o avanço pra fugir dele. Ah. Ó. A Christase. O tempo da Morgana chegar. Está vendo? Morri ali. Arrebenta da bola. Todos eles. Então, ó. Foi a minha primeira morte agora. Mas eu estou com cinco assistências. Participei de metade das mortes praticamente. Estou quase fechando o terceiro item. Vamos lá. Está 11 a 5 em kills. Isso se traduz aí em quase. Mais de 4 mil a mais de farm. Nós fizemos uma torre a mais que eles. E eles fizeram o primeiro dragão. Pois a gente consegue fazer o segundo. Que vai dificultando a nossa vida um pouco. Por que esses dois estão parados aí? Dois bobão. Você tem cara de mal? Eu gosto disso. O segundo arauto ninguém fez. Acabou o tempo. E é isso. A sorte é que a gente está com mais kills. Mas eles fizeram mais um dragão agora. Eles podem tentar empatar o jogo agora. Entendeu? A gente está ainda na vantagem. Mas eles estão fizeram o dragão. Eles podem equilibrar mais o jogo agora. Eu fiz a raia. Que é o terceiro item. Vamos garantir ali o barão salvado. A menos ficar monitorando. Não deixar isso fazer. Eu vou tentar fazer o barão. Tem que atrapalhar. Tem que atrapalhar para deixar. Tem espaço assim. Olha o Ziggs. Ele nunca. Acertou algumas looks aí. Olha. Essa ult da Nishwad pegou. Estou bastante dano. Morri. Mas eu deixei eles bem fracos. A gente conseguiu salvar o barão. Está vendo? Foi um erro deles. O time deles. Eles foram querer fazer o barão com o nosso time inteiro. Viu. E nós roubamos. Se fosse nós que tivéssemos feito esse erro. Provavelmente eles teriam roubado. Então. Beleza. Agora a gente consegue finalizar esse jogo. Por quê? A gente abriu. A gente já estava numa vantagem. Após eles terem feito o dragão. E agora com o barão. A gente consegue abrir ainda mais essa vantagem. Entendeu? Levar essas torres. Só que não é nada para a Rive ficar num mato ali. Tinha que empurrar essas torres. Entendeu? Tinha que ir para cima agora. O time inteiro morto. Agora é só avançar com os minions. E os caras recuam. Bobeira. Deixa eu recuar depois. Que está tudo avançado. A linha. Então comecei a fazer o quarto item. Estou com três mortes. Mais onze assistências. De dezessete. Eu aprecipei da maioria dos abates. Não consegui finalizar ninguém. Mas está bom. Vou empurrar essa linha. Eu não tenho efeito do barão. Porque eu morri. Vou empurrar essa linha aqui. Não tem qualquer jeito. Eles poderiam ter avançado mais as linhas. Eles vacilaram. Eles foram lerdos para avançar essas linhas. Poderiam ter levado eu não. Pelo menos as torres intermediárias ali. Poderiam ter levado. Não levaram. Foi erro de estratégia do time. De ter recuado ali. Só avançar com os minions. Estou com efeito do barão. Só avançar com os minions. O time inteiro dos caras da morte. Tem erro. Depois recua. Viu? 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 Aperto hoje. Sem barão. Sem nada. Vou vazar agora. Porque o cara vai vim babando em cima de mim. Citei. Pronto. Castiguei. Vou vazar. Usei a habilidade para dar um avanço. Está vendo? Ainda tem o flash ali. Se eu precisar. Acho que o primeiro que eu consegui matar agora. Foi isso aí. Primeiro aqui o índio. 1 barra 3 barra 11. Já fiz o quarto item. Então está 21 a 9 para a gente. 5 a 2 de torre para a gente. E 11 mil a mais de farm. Então o jogo está. Uma boa vantagem para nós. É que se a gente fizer esse dragão. Ou esse barão aí. O jogo se define praticamente. Mas a gente está com uma boa vantagem. Ah, eles levaram o inibidor já. Bom, agora praticamente está definido o jogo. Levaram o inibidor. A gente já estava com uma boa vantagem. O jogo está praticamente definido. Está pessoal. Dificilmente eles viram esse jogo aí. Atei. Em cima dele, está vendo? Nossa, nem sofri dano. Ah, eu usei Estase. Você viu? Usei Estase na ult dos Yggs. Não sofri dano nenhum. Então é muito bom a Estase. Esse tipo de coisa. Aí, fizemos o dragão. Já levamos o inibidor. Ainda fizemos o dragão. Que é mais o quê? Eu estou praticamente ganhando já, pessoal. É só finalizar agora. 2 barra 3. Não dá para considerar que eu estou negativo, porque eu tenho 11 assistências, tá? Então é muita assistência. Garantir o controle aqui do barão. Vou lá fazer algum item. Fiz aí metade do quinto item. E vamos para o Yggs. Está vendo? Eu jogo o negócio para dar o escudinho. Onde vai ocorrer a fight. Eu vou aproveitar esse escudo. E enraizar eles. Eu forço eles a saírem correndo também. Ou seja, ele vai ficar preso ali. Vai ficar travado. Vai ficar travado. Enraizei ele, está vendo? Ah, ele matou. Mais. Yggs. Acho que eles desistiram. Beleza, pessoal? Então esse é o Echo. É um personagem divertido de jogar. Ele não é muito difícil. O mais difícil aí é saber usar aquela habilidade dele. Eles botaram 3 dificuldades. Eu diria que é 2. Acho que não é tão difícil assim não, tá? Bem bacana. Pode ser usado no solo e na selva. Mas eu, particularmente, só uso ele no meio, tá? Se vocês acharam legal, curte aí o vídeo. Comenta o que vocês querem ver. E se inscreve no canal, tá, pessoal? Tem sempre novidade aqui. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.